O princípio da natração, ele é baseado no conceito de homeostase. Então, o que é homeostase para quem não se recorda lá da fisiologia? Hômeo tem a ver com constante, igual. Estase tem a ver com status, com estado. Então, é um estado constante que o nosso organismo, ele procura manter. Então, nós sempre, as nossas células e os tecidos, eles sempre procuram manter um estado de equilíbrio, independentemente do que está acontecendo fora dele. Tá bom? E a adaptação, ela tem a ver com a busca constante pelo homeostase. Nós temos fatores que interferem nessa adaptação. Fatores externos, ou, desculpa, fatores internos ou endógenos de dentro. Por exemplo, a idade do indivíduo. Do adulto para o indivíduo mais velho, se você pegar um atleta de 20 anos, e um atleta de 40, e os dois jogarem, ou os dois realizarem uma competição, uma maratona, é muito provável que o atleta de 20, pela idade dele, ou seja, é um fator interno, que você não consegue controlar a sua idade, né? Então, é muito provável que o mais jovem, ele vai se recuperar após esse evento, essa competição, mais rapidamente do que o mais velho. Provável. Tá bom? O gênero masculino e feminino também tem diferenças internas que vão interferir na adaptação. Hereditalidade. O estado de treinamento, se a pessoa está muito bem treinada, se ela está mal treinada, se ela está começando. O perfil psicológico, tem pessoas que suportam cargas mais agressivas para o organismo, outras não suportam. Então, tudo isso aqui pode interferir, de alguma maneira, nesse processo de se adaptar a essas cargas que são colocadas no atleta. E também fatores externos, fatores chamados de exógenos. Qualidade e quantidade de sobrecarga, isso é, o grau de dificuldade tem a ver com a intensidade. E o volume, a quantidade de sobrecarga que é aplicada. Por exemplo, 6 km de corrida, comparado com 30 km de corrida numa sessão, é um fator externo. Então, isso aqui já está mais próximo, é mais fácil de ser controlado. Isso aqui tem que ser monitorado, tem que ser considerado, esses fatores endógenos. Os fatores externos ou exógenos, eles já estão mais na mão do treinador. Então, é mais fácil, olha. Eu percebi que ele não está se adaptando a esse tipo de trabalho. Então, eu vou reduzir aqui o volume. Vamos ver como é que vai ser. Tá bom? É nesse sentido. O treinador, ele vai, como se ele estivesse ali, manipulando mesmo as variáveis que ele tem. Ou, imagina um cozinheiro ali com um caldeirão de uma sopa, ele coloca um pouquinho mais de pimento, um pouquinho mais de sal. Aí, ele não vai testando, ele vai provando, vai ver, olha, está faltando sal. Ele vai lá para mais sal. Então, o treinador faz isso também. Ele tem que ir testando, provando como é que ele prova. Fazendo testes, fazendo avaliações, não é? E aí, ele vai tendo feedback. Olha, está faltando isso, está sobrando aquilo. Alimentação é um fator externo. Meio social, o clima. Então, são fatores que podem interferir na adaptação. Adaptação também, aqui está mostrando um indivíduo que é sedentário e um indivíduo que é altamente treinado. Um atleta de Olimpíada. Essa adaptação, ela pode mudar ao longo do tempo. Esse indivíduo que não faz nada fisicamente, quando ele começa a fazer, ele responde muito rápido. Ou seja, ele melhora muito rápido a sua precisão física. Por quê? Porque ele não tem feito nada. Então, um pouquinho que ele começa a fazer, começou a caminhar três vezes por semana, vinte minutos. Se a gente medir o VO2 máximo dele antes de começar esse programa de treino, e depois, em poucas semanas, duas, três semanas, ele já vai melhorar. Então, ele melhorou, sei lá, 5% em três semanas. Força, mesma coisa. Força máxima dele é 20 quilos. Ele começou a treinar em duas semanas, passou para 40. Ou seja, dobrou a força. Aumentou muito. 100% de aumento. Agora, por que isso? Porque ele está ainda no início. Então, no início, é tudo mais fácil em termos de melhorias. Principalmente, melhorias percentuais. Ele melhora 10, 20, 100% muito rapidamente. A medida que ele vai treinando, a medida que ele vai se tornando, chegando mais próximo do máximo do ser humano, ele vai tendo o quê? Uma janela, um espaço de adaptação cada vez menor. Então, isso também é chamado de princípio dos ganhos cada vez menores. Em outras palavras, quanto mais treinado for o indivíduo, que está mostrando aqui, menos treinável ele é. O que significa? Como atleta olímpico, ele, para você melhorar ali 1%, tem que ser feito o quê? Muito mais trabalho. Se você pensar na sobrecarga total do treino, ou na carga, vamos pensar na carga, em tudo que é feito, esse indivíduo aqui, para melhorar 1%, ele tem que ter uma carga gigantesca. Ele aguenta, ele está treinado para isso, mas eu estou ali na beira do excesso, do overtraining. Mas a carga dele é muito grande, para ele melhorar só um pouquinho, 1%. Já esse indivíduo aqui, que é o sedentário, que está começando, uma carga pequena faz com que ele tenha uma melhora muito grande. Então, à medida que o indivíduo vai ficando mais próximo, digamos, do máximo genético dele, menos treinável, ou seja, o treinamento não consegue mais gerar efeitos como gerava lá no começo. Então, é muito mais difícil você melhorar quem já está bom, do que quem ainda não está bom. Então, o outro recado desse princípio da adaptação é o quê? Temos que esperar a adaptação acontecer, para depois aplicar a sobrecarga. O que existe muitas vezes na prática, é o pessoal aplicar uma carga, uma sobrecarga muito alta, sem esperar a adaptação. Vejam esse quadro aqui, se o estímulo, se o estresse, o que é o estresse? Se qualquer coisa que quebre a homeostase, se ele for fraco, se ele for débil, não vai acontecer nada. Não excita. Se for um estresse, um estímulo, um treino médio, ele apenas vai excitar. Ou seja, quando você faz um treino de magnitude, digamos, média, você vai apenas estimular uma manutenção do que já existe. Mas não vai melhorar. Por outro lado, o que é bom, você vai manter o que tem. Então, às vezes, os treinos são para manter mesmo. Tá bom? De propósito, o que vai gerar uma adaptação positiva, que vai fazer o indivíduo, por exemplo, melhorar o seu reo 2 máximo, melhorar a sua força máxima, melhorar a sua resistência muscular localizada? É um estímulo que seja forte. Então, quando a carga, quando o estresse é forte, esses termos carga, estresse, estímulo, treino, nesse contexto que eu estou falando aqui, eles são meio que intercambiados, tá bom? Mas o que é um estímulo ou estresse? É qualquer coisa que quebra a homeostase daquele indivíduo. Tá bom? Então, quando o estímulo for forte para aquele indivíduo, olha, estou falando indivíduo, então quer dizer, um princípio está ligado com o outro, tá? Eles deveriam estar ligados. Quando essa carga é forte, ele vai gerar uma adaptação. Não da noite para o dia, lógico, depende aí do que for, algumas semanas, né? Mas gera uma adaptação. E essa adaptação, que é gerada, ela faz com que o indivíduo suporte o quê? Uma carga ainda maior, tá bom? Aqui está forte, mas não está falando se é uma carga forte. O que é forte, né? Então, são palavras que estão aqui, numa classificação qualitativa, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui prático, olha. Imagine que o indivíduo tem ali uma carga forte, vamos supor que ele fez uma corrida. 5 quilômetros, tá bom? A 85% do seu PO2 máximo. Então, você fez um teste de PO2 máximo, calculou lá 85% do PO2 máximo, botou ele para correr 5 quilômetros disso. Vamos supor que para esse indivíduo foi forte. Vai gerar adaptação. Qual adaptação que gera? Vamos citar aqui algumas. Miocárdio, sistema central, aumentou o volume ventricular esquerdo. Repito, depois de algumas semanas, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Ele tinha um volume sistólico, que é o volume de sangue que é ajeitado em cada batimento de cada ventrículo, tá bom? Por exemplo, de 100 mililitros, 100 ml, tá bom? Em repouso, em torno de 70 ml para cada batimento. Vamos supor que ele passou para... Ele passou não. Em exercício é 100, tá bom? Quando ele recebe esse estímulo aqui, digamos, 3 vezes por semana, durante o treino ele está injetando 100, tá bom? Eu estou olhando agora em detalhes, tá? Só lá no ventrículo esquerdo, o volume se estota. Qual a adaptação que o miocárdio dele vai ter depois de algumas semanas? Como o sistema dele vai, entre aspas, entender que ele está sendo estressado 3 vezes por semana, naquela intensidade, etc. O que ele faz? Ele fala, opa, deixa eu tornar esse trabalho mais fácil. O que é adaptação? É tornar mais fácil o que antes não era tão fácil assim. Então, o que o coração faz? Por exemplo, ele aumenta a sua cavidade ventricular esquerda e agora, em vez de ejetar 100 ml, ele está ejetando, por exemplo, 120 ml por batimento. O que significa? Que agora ele não precisa bater tantas vezes. Por quê? Com 120 em cada batimento, ele se torna mais eficiente. Com isso, ele pode, por exemplo, reduzir a frequência cardíaca. Entenderam? Então, dentro desse exemplo ainda, imagine que ele tinha lá 100 ml em cada batimento e que ele estava tendo ali uma resposta de 180 batimentos por minuto. E aí, lá para a sexta semana, você percebe que agora, fazendo exatamente o mesmo trabalho, tá bom? Ele já agora, ele tem uma frequência cardíaca de 140. Estou exagerando aqui no exemplo, tá? Mas é para ficar claro isso. Ele passou de 180 para 140. Opa, o que que aconteceu? Houve adaptações. Aqui está no singular, mas, na verdade, são adaptações no organismo como um todo. E eu estou dando o exemplo de uma adaptação. Que é, por exemplo, passar de 100 para 120 ml para cada batimento cardíaco. Nesse momento, quando o treinador percebe, fala, opa, reduziu a frequência cardíaca para o mesmo trabalho, na mesma situação. Lógico, isso tem que ser mais ou menos controlado, né? O calor pode alterar isso, enfim. Ele se adaptou a isso. Então, quando ele se adapta, é o momento de fazer o quê? Aplicar uma carga um pouco maior, ou seja, aplicar a sobrecarga do treinamento, que é o que eu já falei antes e vou falar daqui a pouco mais. Já, por outro lado, se esse estímulo, se esse estresse for muito forte, e aí, de novo, repito, isso aqui é qualitativo, nesse caso aqui, do que eu estou explicando. Mas tem como quantificar isso, utilizando indicadores de desempenho fisiológicos e perceptuais, percepção de esforço, frequência cardíaca, lactato, enfim. Velocidade de corrida, velocidade de natação, tá? Tem como você investigar melhor isso, mas o fato é que se o estímulo for muito forte, ele vai causar o quê? Problemas. Eu coloquei problemas aqui, bem resumidamente, lesões. Fadiga crônica, queda de desempenho. Então, quando o estímulo é muito forte, ele causa problemas. Na realidade, então, nós temos que ter o quê? Formas de se olhar isso tudo e monitorar, acompanhar o processo, avaliar, observar, monitorar, para saber o quê? Olha, eu tenho que treinar quase que sempre forte, tá bom? Ou aplicar estímulos fortes para ter adaptações positivas. Em alguns momentos, eu tenho que fazer algo mais fraco, ou seja, médio, apenas para manter. Em alguns momentos, eu tenho que recuperar, não fazer nada, ou fazer estratégias de recuperação. Por quê? Porque dependendo da situação, eu tenho que ter uma estratégia. E evitar aplicar estímulos muito fortes, porque isso vai causar problemas. Agora, todo mundo sabe que é muito difícil saber, porque eu estou destacando aqui por isso, essa dose. Quando é que eu estou dando uma dose forte? Será que não está muito forte? Será que não está médio e eu estou achando que está forte? Entenderam? Então, esse é o segredo aí do treinamento, que envolve ciência. A ciência é uma grande aliada desse processo, mas ela não consegue... Eu trabalho com ciência na universidade, mas a gente tem que ser humilde. Não é nem humilde a palavra, tem que ser inteligente ao ponto de perceber que a ciência ainda não abrange tudo. Não é possível ela englobar toda a complexidade do treinamento. Não dá. Ela ajuda muito, mas só ela não basta. Então, existe sim um pouco de arte, ciência, arte ou experiência do treinador, que vai fazer esses ajustes aí para ir levando esse processo. Que, em última análise, no caso do esporte de competição, é o desempenho, é o resultado final, é ganhar a competição ou a classificação. tijam.